Eu já estou com o presidente da CIL, o senhor Miguel Fuentes Romero. Então, a partir de agora, ele assume a nossa Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Moarama. E eu tenho certeza, ele como empresário, vai fazer muitas coisas boas pela nossa cidade, pelo nosso município e principalmente para os empresários da nossa cidade. Boa noite, Miguel, tudo bem? Boa noite, Tamires. Boa noite para as pessoas que estão te vendo nesse momento, nos ouvindo. Para mim é uma satisfação sempre falar com você, sou seu fã. Já fomos grandes parceiros e seremos, com certeza. E nós teremos aí a 23ª diretoria que assume a partir deste momento. Eu estarei por três anos à frente da CIL, com a galera muito boa, um time muito seleto, muito bom. Agora, Miguel, você está assumindo. Projetos. Já tem muitos em mente? Tamires, é assim, eu adoro desafio, sou movido a desafio. Às vezes eu estou viajando a passeio ou a trabalho, eu paro o carro, ando sempre com duas agendas, anotando os projetos, as ideias. Nós temos, sim, bons projetos. A roda já existe. Construir uma nova ideia para a Associação Comercial, que é tão importante para o setor produtivo, para toda a cadeia produtiva do nosso município. Aumentando a agenda de associados da Associação Comercial. Que legal. Adorei a sua fala. Adorei nós ter tido uma campanha, um bate-chapo, foi maravilhoso. Tudo muito limpo, dos dois lados. Isso movimentou a cidade de uma forma. E lá atrás eu já sempre tive como objetivo que nós precisamos engrossar esse caldo. E ele será engrossado. Nós saímos lá há tempos atrás de 800 associados, hoje já estamos com 1.400. E eu pretendo, muito breve, ter 2.000 associados. Que aí, sim, nós vamos ter uma boa argamassa para uma boa obra. Miguel, agora, presidente, o que precisa, eu como empresária, o que eu preciso fazer para ser uma associada da Associação? Que legal. Você precisa ser uma pessoa jurídica, um MEI, um comércio, uma indústria, um representante. Enfim, você tendo um CNPJ, eu faço um convite para todas as pessoas que venham até a CIL. A CIL é a casa do empreendedor, é a casa do desenvolvimento da nossa cidade. Ela está ali para servir a cadeia produtiva. A partir desse momento que você vem, você conhece a estrutura e você se afilia. Tamires, a mensalidade custeia a operação da entidade. São os serviços que engrossam esse caldo para nós entregarmos um bom serviço, um bom trabalho, um retorno para o nosso associado e para o nosso empreendedor. Você acha que o comércio de hoje, porque você é um grande empresário também. Gente, vocês não lembram dele, mas é o Miguel do Sorvete Esguri. Porque é assim que a gente fala. Perto da minha residência lá em Foz, se instalou a Sorvete Esguri. Isso é muito bom. Bem pertinho. E você acha que o comércio de Umarama está carente de algo mais da associação? Legal, boa pergunta. Como que eu enxergo? Eu ando bastante também, mas você sabe, eu já viajei o mundo e viajo pelo meu estado. Eu atendo oito estados do Brasil hoje, em esporte para o Mercosul. Então eu ando muito. Adoro entrar em comércio, adoro conversar com pessoas. Eu gosto de gente. Então se escuta muito que o nosso comércio precisa melhorar o atendimento. E como que eu entendo, como que eu enxergo? Nós não podemos soltar uma tribo de índio preparada com arco e flecha ir à caça. Quando o cacique não conhece o que é arco e flecha. Então eu pretendo trabalhar muito também o gestor, o empresário, o dono do negócio. Partindo desse movimento, nós trabalharmos o dono do comércio de Umarama, o dono daquela pequena indústria, daquela grande indústria. É uma equipe maravilhosa quando o seu líder está à frente dela. Não tem como você ter uma equipe maravilhosa quando o líder está fechado lá no escritório atrás de uma escrivania. Eu penso assim. Porque eu também sou uma empresa. Mas se você não tem boas pessoas, bons atendentes, numa empresa enorme. Mas se não souberem atender, não adianta ter uma grande empresa. Porque se tem um bom atendimento, tem uma grande empresa. Isso, o líder tem que gostar de pessoas. Ele tem que conversar com essas pessoas. O Umarama também, eles é a capital da amizade. Portanto, nós temos... O Umarama é justo. É justo. O Umarama vive um momento fantástico. Eu sou apaixonado na cidade. Precisa de horas para a gente falar do que eu conheço dessa cidade e o quanto de potencial essa cidade tem. Então, todos que me ouvem, que me veem neste momento, nessa audiência maravilhosa que você tem, eu digo, líder, gestor de empresa, gestor do comércio, vá em busca de inovação de atendimento, inovação de comportamento. Porque inovar, Tamiris, não é trocar as pessoas. Inovar é mudar o comportamento. Inovar é aquilo que... Isso, é nós pegarmos o que nós temos de bom e tornar ótimo. Isso eu sou especialista. Eu adoro pegar aquilo que é bom e tornar ótimo. Aliás, eu sei que você gosta de desafio. Por isso que a tua empresa é um sucesso. Sorvetes Guri é um sucesso, né? Eu sempre falo que Sorvetes Guri não perde para nenhuma marca famosa aí, viu, gente? De jeito nenhum. E eu vou te deixar bem à vontade, presidente, para você deixar aquele recado para todos os empresários, pessoal de casa também, porque nós, clientes, gostamos de saber que as empresas estão indo bem e que nós podemos comprar naquela empresa e que ela está sendo, claro, sendo muito bem atendida e também associada à nossa ASIL. Isso aí, empresário que me escuta, que me ouve nesse momento e que nos vê. Faça parte desse movimento, se associe. O associativismo é uma das maiores provas de sucesso em qualquer lugar do mundo, né? Está aí o nosso sudoeste do Paraná, está aí regiões que se desenvolvem, o mundo. Eu já viajei à Alemanha, eles são número um em associativismo. Tudo lá acontece com associativismo. Então, se associe à ASIL, se junte comigo, eu serei simplesmente mais uma pedra nesse movimento para que nós conseguimos que a nossa cidade se desenvolva. O seu comércio só vai se desenvolver se o seu vizinho da frente for melhor e contratar um pai de família que precisa ter renda. A renda, Tamires, e o trabalho é uma das maiores provas de socialismo e de desenvolvimento e de distribuição de renda. Eu amo dar emprego, amo. Lá na minha empresa, quando aumenta 10, 20 funcionários, eu durmo mega feliz. Então, empresário, acredito no seu negócio e invista em você. Se prepare, se qualifique, se inove, porque com certeza o seu comércio será visto e falado na capital da amizade. Um beijo, um abraço para todo mundo. Já estou com a Karina Previato. A Karina Previato, eu já entrevistei muitas vezes, ela já é a terceira vez que ela toma posse como presidente do Conselho da Mulher. E ela está aqui e hoje, com certeza, será uma noite memorável. Boa noite. Boa noite, Tamires. Tudo ótimo. É sempre um prazer recebê-la aqui e mais uma posse, né? Mais uma posse. Ou seja, você sempre que você encabeçou algo da CIL, que eu saiba, né? Que já faz muitos anos, você sempre trouxe muitos resultados. Está preparada para tudo mais? Com certeza. Eu estou na CIL há 11 anos, né? Eu entrei na diretoria do Celso, na diretoria executiva, e depois de dois anos fui convidada a presidir o Conselho da Mulher. Aí eu segui por duas gestões de três anos, então foram seis anos, né? E daí fiquei como vice da Carla, por protocolo, né? E agora retornando, agora como presidente novamente. Para mim é um orgulho, né? É uma satisfação, né? E saber que tem tantas mulheres empresárias que contam aí com o Conselho da Mulher Ativo. Projetos. Muitos projetos. Agora que a gente passou todo esse período de pandemia, que retorna a eventos, palestras. Então, assim, agora toda a minha diretoria tem aí uma missão de fortalecer as mulheres empresárias. A ponta de estoque é um marco, né? Com certeza. A ponta de estoque está parada, né? Desde o início da pandemia. Retorna com força total na terceira semana de agosto. Já? Já. Já está aí. Nossa, gente, que boa notícia. Então, isso é muito importante. Eu vou te deixar bem à vontade para você deixar aquele recado para o pessoal de casa. Você, como presidente do Conselho da Mulher, muitas novidades. Sempre quando a Karina encabeça... Bom, ela falou que já está há 11 anos na CIL, né? Encabeçou algo na CIL, ela vai fundo. Ela veste a camisa mesmo e o resultado aparece. Deixa um recado para o pessoal. Eu que agradeço, Tamires. Então, você que é empresária daqui de Moarama e da região que faz parte da CIL, venha participar conosco. Esteja presente nas nossas reuniões. Sempre na rede social você vai acompanhar tudo o que acontece na CIL. Então, venha participar com a gente, fortalecer as mulheres empresárias de toda a região, porque agora, devido à pandemia, a gente precisa de um gás, de renovação. Esse é o momento. Então, você está no lugar certo. E se você ainda não é associado, venha para a CIL. Com certeza, você só vai sair ganhando. Que Jesus abençoe grandemente, felicidades e que... Quantos anos é? Dois? Três. O quê? Que você fica como presidente. Fico três anos. Três anos. E que esses três anos sejam três anos de muito sucesso, tanto para ela como presidente e também para o nosso comércio. Amém. Eu que agradeço, Tamires. Eu já estou com a presidente da Conjove, né? Que é a Ana Flávia Michelante. Eu já fiz matérias com ela já. E hoje ela está aqui pegando mais uma responsabilidade. Eu falo. Boa noite. Tudo bem, Ana? Boa noite. Eu estou bem. Hoje, de um jeito diferente. Então, acho que vai ser a quarta vez já em Tamires que a gente se encontra. Verdade. Então, hoje, de um jeito, falando de outra coisa, não de Dale Carnegie, né? É verdade, verdade. Hoje ela vai falar sobre o Conjove. Isso. Como que aconteceu tudo isso, de você assumir agora como presidente? Pois é. Como que aconteceu? Desde que eu mudei para o Morama, eu entrei no Conjove, a gente já tinha um contato, mas eu nunca imaginei na vida que eu ia estar assumindo. E aí, o que me falaram foi que meu nome foi aparecendo muito lá nas reuniões para estar assumindo. E aí, eu topei o desafio. A gente não é também de negar um negócio como esse, né? Acredito que vai ser ótimo trazer muitas oportunidades para nós, para quem estiver participando. Consegui montar minha diretoria de um jeito que está lindo, pessoas super engajadas. Não sei se eles confiam muito em mim ou se são loucos mesmo, porque toparam logo de cara. Então, a gente tem muita coisa para fazer aí pela frente. A gente está bem feliz com o que a gente já planejou que vai acontecer. Agora, colocar em prática, né? Dá para falar um pouquinho a respeito desses projetos? Claro, com certeza. O Conjove, então, ele é para a gente estar realmente estimulando o empreendedorismo jovem e trazendo benefícios para a cidade junto com a CIL. Então, o que a gente pensa primeiro? É organizar a casa. O que a gente quer fazer é para quem... Todos os jovens, até 39 anos, são convidados a estarem participando com a gente das reuniões semanais ou quinzenais, vamos decidir ainda. Mas aí, o que a gente quer fazer dentro desse núcleo dos convidados e da diretoria, a gente está gerando realmente bastante network, trazendo conteúdos práticos do que as pessoas podem estar colocando para dentro da empresa, entendendo como nós mesmos, entre nós, podemos estar gerando negócios. Então, a gente quer primeiro estruturar interno. Está bem certinho o interno, aí a gente consegue pensar em projetos que ajudem a cidade. Tem muitos projetos a níveis nacional também, quando a gente fala de conselhos jovens. Então, dá para fazer muita coisa. Então, o primeiro passo, a gente se fortalecer internamente. Porque aí, qualquer projeto externo que a gente pegar, é sinal que vai dar certo, né? Com certeza. Eu vou te deixar bem à vontade, Ana, para você deixar um recado aí para todos os jovens, todas as pessoas, né? Mas como você está assumindo com o jovem, então, o recado é para eles. Recado para vocês, jovens. Se arrisquem, procurem network. Se tem uma cidade boa para estar fazendo isso, é na nossa capital da amizade. Então, procurem onde fazer network. Se vocês quiserem contar com a gente para isso, vai ser ótimo. E o que a gente quer é realmente amparar vocês. Vocês não se sintam perdidos nesse meio empreendedor. Então, venham com a gente. É um convite. É para ser um lugar gostoso, leve. E um lugar de realmente entender como que a gente pode estar crescendo no mundo dos negócios. Então, vem com a gente que vai ser sucesso. Já quero dicas. Já quero saber o que vocês querem para a gente estar conseguindo realizar. Nós vamos conversar um pouquinho agora com o empresário Celso Zolin. Quando eu cheguei na cidade de Moarama, ele foi o primeiro presidente da CIL que eu conheci. E hoje ele está aqui para prestigiar os amigos. E o Orlando fala assim, quem me colocou como presidente na CIL foi o Celso Zolin. Então, ele é padrinho de alguns presidentes. Boa noite. Boa noite. Que saudade de estar aqui conversando com você de novo. Fazia tempo que a gente não fazia isso. E é verdade. Eu tenho um carinho muito grande pela CIL. Nunca deixei de estar envolvido com a CIL ou de fazer parte da diretoria. Fui presidente algumas vezes. E agora faço parte da diretoria que está saindo, parte da diretoria que está entrando. Então, é uma entidade que faz um trabalho enorme na cidade, principalmente para o comércio. E eu costumo brincar que é uma amante que eu me apaixonei e não largo mais. Verdade. Celso, hoje de que forma que você vê o comércio da nossa cidade? Nosso comércio é muito forte. Eu costumo dizer assim, as pessoas não têm ideia do que é o comércio para o Moarama. Nós representamos 67% do PIB do município. Ou seja, todo o dinheiro que a prefeitura arrecada, 67% vem do comércio. E nós temos uma região muito grande que vem fazer compras no comércio de Moarama. Não é à toa que grandes redes estão sempre se instalando em Moarama, porque sabem do potencial da nossa cidade, sabem do potencial da nossa região e sabem que nós temos um comércio muito forte. Nós temos o agronegócio que é muito forte. Eu costumo dizer sempre que o agronegócio toca o comércio, toca uma cidade. Então, junto ao agronegócio, junto ao comércio, empresários determinados, bem sucedidos. Uma nova geração de empresários que está vindo aí realmente fazendo um trabalho extraordinário. Faz com que realmente nós temos um comércio muito forte e a CIL representa todo o Ilas. Muitas pessoas falaram assim, nossa, eu achava que o Celso Zoli ia sair candidato a presidente de novo pela CIL. Por que não saiu? Eu costumo dizer que nós temos que estar sempre abrindo espaço para novas pessoas, para novas ideias, para novas mentalidades. Tem que renovar. Meu nome era muito forte e aonde eu ia, as pessoas disseram, Celso, sai que a gente está com você. Mas aí surgiu a oportunidade de um grupo de pessoas que já aprendeu um pouquinho ali dentro, que é o Miguel, que é um excelente administrador de empresa, toca uma grande indústria. E a gente fez um bate-papo várias vezes e o Miguel, vai, eu te apoio, eu vou junto com você, eu te ajudo. E o Miguel aceitou isso, a gente trouxe novas pessoas. Todas as vezes que eu fui presidente, eu sempre procurei trazer pessoas novas para compor a diretoria, para que a gente pudesse estar preparando essas pessoas para o futuro. Eu sempre digo, nós estamos a CIL, nós não somos a CIL, então uma hora a gente tem que abrir mão para outros. E eu acho que agora era oportunidade, era a época de buscar pessoas com uma nova ideia, com nova mentalidade. E aí já vem os netos, sabe? Você quer ficar um pouquinho mais perto dos netos, quer ficar, né? Não ter esse compromisso todo dia. E eu tenho certeza que nos próximos anos a CIL vai estar em boas mãos, como sempre esteve. O seu Orlando passou por uma situação muito difícil, nós tivemos pandemia. Eu sei que muitas pessoas não se agradou naquilo que ele fez, mas tenha certeza, eu sei o tanto que ele trabalhou pela CIL, o tanto que ele fez pela CIL para que o nosso comércio não fechasse. Às vezes as pessoas não param para analisar, mas o comércio de Moarama foi o que menos fechou na pandemia. E isso deve-se à Associação Comercial e Industrial de Moarama, representada pelo seu presidente Orlando. E nos próximos anos aí nós vamos ter um presidente que está cheio de vontade, cheio de ideias, com pessoas novas, cheio de projetos. Então eu tenho certeza que boas coisas vão acontecer. Tenho certeza disso. Eu vou te deixar à vontade para você falar com o pessoal de casa, deixar seu recado. Pode mandar beijos e abraços para os netos, para a esposa, Bete. Bete, um beijão. Que Deus abençoe. E os meninos também, eu sempre serão meus meninos, que são todos rapazes, quase do casado já. Eu vou te deixar bem à vontade. Primeiro, para agradecer a Tamires, quando ela chegou em Moarama, eu estava assumindo a Associação Comercial. E ela sempre foi uma grande parceira da Acil, sempre participou com a Acil. E assim, eu fico bem à vontade, você me deixou à vontade. Nunca foi por dinheiro, porque talvez foi o órgão de comunicação que menos recebeu dinheiro. Mas existe uma grande amizade, um respeito muito grande. E ela sabe o que representa isso. Então, primeiramente, quero te agradecer. Muito feliz em estar participando dessa entrevista. De estar aqui, depois de algum tempo, falando com você. Dizer aos empresários de Moarama, acredite na Acil, confie na Acil, confie nas pessoas que lá estão. Eu tenho certeza que eles vão estar todo dia procurando fazer o melhor pelo nosso comércio. E deixar um beijão para todo mundo, um abraço. E a certeza de que nesses próximos três anos ainda tem bastante serviço, bastante coisa para acontecer. Um abraço a todos. Que Jesus te abençoe grandemente. Sempre vou falar isso, sempre falo para as pessoas. Que Jesus te abençoe grandemente, você, a sua família e as suas empresas. Amém. E eu tenho certeza que eu sou uma pessoa abençoada. Deus, todos os dias, me coloca de pé. Me abençoa, me ilumina, me protege. Eu protege a minha, a minha família. Você conhece a minha empresa. Sabe que todo dia, antes de começarmos o nosso trabalho, nós fazemos uma oração de manhã. Pedindo as bênçãos de Deus, pedindo a proteção de Deus. Sabe, a gente não pede para ganhar dinheiro. Nós pedimos que Deus abençoe o nosso dia, nosso trabalho, nosso lar. Que abençoe a cada pessoa que lá trabalha, a cada pessoa que vai adentrar na empresa naquele dia. E não esteja dúvida. Quando você pede com fé, Deus te atende. Então, se você tem fé, crê em Deus e confia que as coisas boas vão acontecer. Já estou com o senhor Orlando Luiz Santos, nosso presidente da CIL, ex-presidente da CIL. Continua presidente, né? Porque ele não vai sair do grupo. Ele vai continuar. Então, Miguel Fuentes assumiu, mas você continua, então, no grupo, né? Eu não sei qual será seu cargo, mas continua. Boa noite. Tudo bem, senhor Orlando? Boa noite a você. Boa noite a todos. É um prazer estar conversando contigo. Eu sei da sua audiência, do seu carisma. Enquanto a CIL, né? Eu estou passando o bastão para o Miguel. O Miguel já está conosco há três anos como vice-presidente. Pode passar por algumas oportunidades delicadas, tal qual a Covid-19. E sempre juntos, trabalhando, né? Para nós pensarmos em fazer a sucessão. Infelizmente, fomos correspondidos. O Miguel assume a presidência da CIL. Eu continuo fazendo parte da diretoria na área financeira. E assim nós pretendemos fazer o melhor para o Moarama, para os nossos empresários e para a nossa região. O tempo que você ficou, você foi eleito presidente duas vezes. É, o segundo mandato, né? Segundo mandato. Eu estou a presidente da CIL há seis anos. Há seis anos. E como que foi para você, senhor Orlando, esses seis anos diante da Associação Comercial Industrial e Agrícola de Moarama? Foi um grande aprendizado. Foi uma forma que eu me envolvi diretamente. Eu me doei esses seis anos pela CIL, pensando na nossa cidade. Porque a nossa cidade indo bem, todos nós ganhamos. O meu negócio, que eu sou imobiliarista, eu tenho um pouco de pecuária. Então, todos os segmentos, quando a cidade vai bem, todos nós ganhamos. Então, eu procurei fazer um trabalho direcionado. Sofri, sofri muito no último mandato. Com a Covid-19, que ninguém esperava. O mundo não esperava. E ali nós tivemos uma transformação da água para o vinho e do vinho para a água. Então, eu tenho certeza que foi um aprendizado para todos nós, seres humanos. E nós, enquanto Associação Comercial, nós estávamos numa encruzilhada. Ou defende a vida, ou defende o comércio, ou defende a soberania. Então, nós sofremos muito, mas com o apoio da diretoria, com o apoio dos empresários, constituídos, empresários de Moarama e os poderes constituídos, nós vencemos mais aquela barreira que jamais tínhamos conhecimento da forma que ela vinha, quando que ela vinha e quantas vezes ela poderia vir. O Celso Zolim estava falando até a respeito de um assunto, que a cidade de Moarama foi uma das cidades que menos fechou o comércio no tempo da pandemia. Não é que a pandemia já acabou, parou. Não, ela continua, só que bem amena hoje. E é verdade o que ele fala? É, na verdade é o seguinte, nós fizemos vários apelos. E tudo que nós fizemos é registrado através do ofício. Se você for lá na nossa secretaria, você verá todos os ofícios que nós fizemos. Nós não participávamos do COE, nós éramos convidados para a reunião do COE. O COE era formado pela classe médica e pelo Ministério Público. Nem o prefeito participava, mas nós levamos reivindicações comprovando a eles o envolvimento do comércio, a seriedade para o uso de máscara, distanciamento, álcool em gel. E não era o comércio que fazia propagação do Covid, eram outros ambientes. Então, através desses documentos, dessas provas, nós conseguimos minimizar um pouco o lockdown na nossa cidade de Umarama. O que é que você teria para deixar aí para o pessoal, falar para o pessoal o tempo que você ficou como presidente? Eu tenho de agradecer a todos, tá? As críticas positivas, as críticas... De qualquer forma, a crítica, você tem que recebê-la e transformá-la em oportunidade. Então, só tenho a agradecer pela compreensão, pela ajuda e dizer a todos que Deus ilumine a todos vocês. Continuemos dessa forma, procurando sempre ser humanos e procurando o melhor para todos nós. Um abraço e obrigado. Só uma perguntinha. Você vai continuar junto com o presidente Miguel. Qual será a tua função? Eu sou o diretor financeiro da nova equipe que o Miguel coordena a partir de agora. Eu já estou com o Marco César Espesato. Ele que é gerente regional, se crede, vale do Piquiri. É isso? Boa noite. Boa noite. Tudo bem com você? Boa noite. Tudo bem? É claro que estamos bem. E num momento bastante agradável, uma noite de posses, né? Hoje nós temos posse aí da CIL, nós temos a posse da presidente do Conselho da Mulher e também do Conjove. Então, são posses muito importantes para o nosso município. E eu fico muito feliz que você saiu da sua cidade e veio aqui prestigiar, então, essas pessoas queridas do nosso comércio. É um momento, igual você falou, um momento de posse, mas um momento de alegria, um momento de valorização, né? Se você, de crescimento, mas hoje a gente valoriza principalmente quem está nos deixando, né? Seu Orlando, um grande parceiro. Cicrede, um grande parceiro da Associação Comercial. Associação, um grande parceiro do Cicrede, né? Essas parcerias só fortalecem. Fortalece o Moarama, fortalece a Associação, fortalece o empresariado de Moarama e, com certeza, gera crescimento, igual você falou. Então, agradecer bastante a Associação Comercial. Pude vir, o seu Jaime não pôde vir, mas eu vim representando o Cicrede, para mostrar essa nossa parceria, né? Essa parceria de longa data. E já abracei o seu Orlando aí, agradeci muito. Com certeza, ele continua na diretoria e, agora, também dá boas-vindas ao novo presidente, ao Miguel, né? O Miguel da Sorvetes Guri, né? Mais conhecido como Miguel da Sorvetes Guri. Então, parabenizei também o Miguel, dando boas-vindas e, com certeza, fortalecendo ainda mais essa nossa parceria. Verdade. E uma parceria muito forte, né? Cicrede com a ASIL, né? Associação Comercial. Então, já há anos que vocês firmaram essa parceria e é uma parceria que deu certo, né? Com certeza, com certeza. A ASIL aqui, ela tem uma grande representação, né? O comércio de Humarama, né? Humarama é um polo regional aqui. Então, a ASIL, ela é espelho para muitas outras associações comerciais, né? É uma associação comercial bem estruturada, uma associação comercial punjante, né? Que traz bastante oportunidade, bastante curso, bastante desenvolvimento para o Humarama. E o Cicrede tem isso também, né? O associativismo e o cooperativismo andam juntos, né? Então, Cicrede e a ASIL tem que ser parceiros, assim, para sempre, para sempre. Com certeza, amém. E nós gostamos muito disso, principalmente a nossa cooperativa Cicrede Vale do Piquiri, ABCD Paraná-São Paulo, que sempre cresce, gente, cresce, cresce. Vem pandemia, vem crise política, mas a nossa cooperativa sempre crescendo. Isso é um orgulho para nós. Com certeza. A gente sempre fala que as nossas agências são do tamanho que a comunidade quer. E graças a Deus, com essa nossa participação, junto com essa nossa participação, junto com essas associações, né? Junto com o comércio, junto com a prefeitura, junto com todas essas lideranças, fazem o Cicrede crescer. E também o município se desenvolver. Então, o Cicrede continua crescendo, continua em expansão. Estamos a todo vapor aqui no Paraná e em São Paulo. E com certeza vamos crescer e essas parcerias fortalecer cada vez mais. Que Jesus abençoe grandemente. Muito bom te ver. Leve nosso abraço para o presidente Jaime Embaço. E se ver o nosso querido amigo Jacques Pacheco. Mande nosso abraço também. Estamos com bastante saudades. Com certeza. Mando sim. Um abraço para vocês. Um abraço a todos. Eu já estou com o deputado estadual Márcio Nunes, que também veio prestigiar e a posse, né? Dos presidentes da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Moarama. Boa noite, deputado. Tudo bem? Olha, uma satisfação muito grande poder estar aqui em Moarama hoje, nesse momento importantíssimo. Na nova aposta, nova diretoria da Associação Comercial e Industrial de Moarama. Onde o Miguel, da Sorvetes Guri, toma posse. Um momento importante. Onde o Sorvetes Guri teve um grande sucesso. Ele teve uma etapa importante na vida dele. Agora, uma etapa também muito importante. Agora, representando os segmentos mais importantes da nossa capital da amizade. A indústria, o comércio. Então, quero parabenizar aqui o Miguel. Dizer que estou muito feliz. E colocar o nosso trabalho à disposição de toda a região. Para que nós possamos fazer com que a região de Moarama cresça, se desenvolva. E com muita qualidade de vida. Deputado, o senhor era secretário. Deixou de ser secretário e reassumeu, então, como deputado. O que aconteceu? Olha, seis meses antes das eleições, você é obrigado a se desincompatibilizar para poder disputar as eleições. Então, como eu vou continuar minha carreira. Então, eu estou como pré-candidato a deputado estadual. Pretendendo continuar esse trabalho que a gente fez aí para o Moarama. São mais de 380 milhões de investimentos em Moarama em três anos e três meses. Quer dizer, é um volume muito alto. E na região de Moarama, mais de 600 milhões. Quer dizer, mais de meio bilhão de reais investidos. Então, é até chato dizer, mas deu muito mais certo do que eu pensava. E eu me sinto hoje credenciado a poder ser um pré-candidato, poder representar a nossa capital da amizade e todo o Noroeste do Paraná. Vou te deixar bem à vontade para deixar aquele recado para a população que está aí acompanhando o nosso programa neste momento. Olha, dizer que vamos superando dificuldades. Passamos por uma pandemia, estamos passando por uma pandemia. Passamos aí por uma questão de crise climática. E agora uma guerra prejudicando. Mas com tudo isso, o Paraná foi o estado que mais cresceu, mais se desenvolveu e mais gerou empregos com carteira assinada no Brasil. Em três anos, são 400 mil novos empregos. O Paraná é o estado que mais cresce, mais se desenvolve e mais cuida. Já estou com o Dr. Sandro Gregório da Silva. Aqui, ele também veio prestigiar os amigos. O Dr. Sandro que ficou muitos anos à frente do Procon. E ele ficou conhecido como o Sandro do Procon. Então, ele sabe muito bem tudo o que aconteceu muito no comércio. Mas hoje ele está aqui, sempre presenteando as pessoas, né? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Tamires. Boa noite a todos os seus telespectadores. Um grande prazer, uma grande honra, mais uma vez, estar aqui falando com você. Doutor, hoje você veio prestigiar aí seus amigos. Nós temos aí os deputados também que estão aí, que vêm prestigiar. Deixa o seu recado para o pessoal de casa. Bom, para mim é uma grande honra, um grande prazer participar de um evento como esse, do Comércio de Humorama, da Associação Comercial, Industrial, Agrícola, que é o maior gerador de emprego na cidade. Mais de 70% do PIB de Humorama é de um comércio, um comércio fortíssimo, que atende toda uma região de mais de 300 mil consumidores. Então, quando estive no Procon, eu tinha uma grande parceria com a Associação Comercial. E estou aqui hoje prestigiando, mesmo não sendo do comércio, sendo um profissional liberal, de estar aqui participando desse grande evento na posse do Miguel Fantes Romero, como presidente da CIL, e desejar a ele um grande trabalho em favor de Humorama, da geração de emprego e renda para a nossa cidade. Então, não poderia deixar de estar aqui presente com esses verdadeiros amigos nossos. Que Deus te abençoe grandemente, torcendo obrigado por ter vindo também. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Que Deus abençoe você, o nosso cinegrafista, e todas as pessoas que nos acompanham nesse momento. Grande abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto